Ok, estamos nessa batalha aqui contra o Império que faltava fazer ontem. Vamos atacar aqui por trás deles. E aqui ele tem muralha ainda. Muralha dá para a gente. Um bom trabalho! Noito! Eu vou fazer isso! Eu gostaria! Isso! Vamos ficar mal! Vamos! Vamos ficar mal! Vamos fazer isso! Fiquei colegas! Fiquei colegas! Muito bem! Tudo bem! Fiquei colegas! 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 Está querendo que ele não faça mais nada? E aí E aí E aí E aí Doing it Runan, time Let's scroll . . . O que é isso? Vamos lutar mais! Quem estamos matando? Vamos! 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 Agora! Parta o lado, irmão! Vamos! Jornada! Sua! Eu vou ajudar! A gente vê isso! O fantasma dos escoltantes! Essa coisa demora pra chegar aí. A gente é o primeiro! A gente é o primeiro! O mesmo! O time está pronto! Eu sou um peito! A gente já está pronto! O mesmo! O mesmo! Atacca! Não se torna a todos os lados! Estabem-o! O que é isso? Quem é que nós está? Você vai me enganar! Ha, ha! Estou em... Estou em... Estou em... Estou em... O que é isso? Você está dando tudo isso de dano? Caramba! O mestre de dinheiro é cabeloso! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou me dar certo! Não vou me dar certo! Nós vamos melhor do que eu! Eu vou! Eu vou! Eu vou! o o Estou indo rápido! Warlord dos 18s! Ajuda-me! Não! Snipe-me! A gente está mudando mesmo! A gente está mudando! A gente pode me derrubar! Você é o inimigo! A gente vai rolar! Warlord dos 18s! A gente vai rolar! M豚s! Mh! Aplausos! 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 Mh! Mh! Aplausos! Paste-me! bom plano O que é? definitivamente a melhor montagem que eu tenho atualmente você não é de mago O Lorde de 18! Alguém está fazendo isso! Ele estava usando uma montaria de truque de vapor Só que o project não tem que ter vapor, está com atira no movimento E o project dele está matando muito Então está bem fortinho Bom que ele já tem construção de reposição, pelo menos eu vou recuperar uma coisa Esse ai se recupera nada Para o forest de exército a gente mexeu todo mundo Ao que parece A mágica está pronta É ScarBranch Estão botando uma bucha para você que você não está nem ligado Eu lembrei de uma coisa, eu não preciso esperar os 5 turnos Eu posso simplesmente apertar aqui e aparecer a invasão do caos Porque eu acho que nem teria problema se fizer isso Por isso só esperar passar o turno Porque ai eu consigo mexer, dependendo do que acontecer Eu acho que já está na invasão vindo Porque o jogo já está ficando Muito, sei lá Assim, são goblins de fato Mas é que estava dando muito O cara matou 300 Para um cara sem magia matar 300 Tem que ser muito forte Foi só na bala mesmo Nós gostamos de não invasão Eu acho que eu venho Ah, Tamurcãzinha Por que fazes isso comigo, Tamurcã? Então a gente vai sofrer ataques do Tamurcã No front leste Ataques do caos vindo do topo Não, não é aleatório não, deixei só a invasão do caos Então aí estamos a noite do caos vira aqui né E aí O Franz deu o ar da graça, mas às vezes ele tá uma bagunça. Eu espero que a Dryka entre em guerra com o Arkham quando eu chamar a invasão, porque aí ela me ajuda. Só tem eu e ela aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Vá! 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 Estás engasgado em jogo. Por que tem a melhor volta aquele peixe? Nem vou lutar. Vá! 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 Esse era meu alvo do UAG. Enquanto isso estamos de boa. Volume de unidade é para o exército? A massa é a força. Enquanto os rogos e pênis verdes são rivais odiosos, os orcs aprenderam. E quanto maiores os lutadores eles são, normalmente isso nos dá certa vantagem. Grande experiência por turno mais 100 para o exército. Manutenção mais 3% para o exército. E volume de unidade mais 35% para o exército. Ou seja, eles vão atropelar todo mundo com mais facilidade. Que nem todo mundo vai atropelar todas as ruas. Vá! Nem entendo essas travadas. Não pode me dizer que é claro. Isso funciona? Sim! Volta! Doideira Vamos ver se a gente pega ele ai Grande G Eu gostei Isso pertence ao Proud Kizzle Até que até agora eu não consegui flutar Orcs selvagem de jeito nenhum Tá, esse daqui dos rapazes Pra buffar eles Great Aqui Como eu vou matar o Tamurkan É a primeira pergunta que eu faria aqui Porque o Tamurkan é imortal Eu joguei com ele Eu sei disso O Guris está com duas cidades, eu não sei onde está a outra Oh vai, oh vai Great And powerful Warpost I'm gonna get done E aí Vem até aqui Acho que a gente pode fazer umas mudanças também aqui no seu exército Enquanto a gente Está acampado aqui Vamos pegar mais 4 desse aqui Eu confio sempre Confio sempre Confiar é a confio sempre Agora nós estamos falando Obrinho A Filma A Filma A Filma Essa daqui também vai ser os A Filma Eu gosto Vai Agora a gente consegue pegar essa aqui, aí eu peço paz com o Ikti e eu posso focar no restante. O Pregs Cave é uma merda, só não é pior que o Pregs Cave naquele outro mapa do velho mundo. Não tem nenhum item imundo para a gente usar aqui. Espera aí que a gente já luta aí a sua batalha. O cara está sendo escolhido sem parar. Está a primeira dos caras, então eu acho que lá em cima. Vamos lá, Carlos Francisco. Eu acho que vou controlar o reforço para poder usar essas artilharias da melhor forma possível contra ele. A gente pode atacar daqui porque aqui tem um lugar bom para ficar atirando eles. Sim! Nós somos covos! Vamos lá! Sim! Sim! A noite está aqui! Talvez rápido! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é que eu odeio? O que é que eu amo? Não! 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 Do it! Não! Vou! Dê-me no time! Pau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 O que que você acha? O que você acha? O que você acha? Onde o cap? Rápido? Tudo bem? Diga! Vamos lutar! Você está juntos! A pessoa está voltando... A bruxa se mata lá na frente... Isso é muito bom! Come on, Vlad! Goins! Yeah! Yeah! Soap para a hill! Oh! 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 We're gonna have a hat! On is! Burn is vast! We got him! Olé! I'm going to kill him! Crack it move! I'll do it! Great scrap! Got to stop her! I'm going to hit him! 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 Hit me up! Fire on the stairs! They're dead! Please kill again! Watch out! Move it! I'm going to hit him! I'm going to hit him! I'm going to hit him! Rakes and Martellau! I'm going to hit him! de natureza humana, notou o Karl Franz, grande experiência de unidade mais 10% para o exército do senhor não cobra ainda aqui, que aqui está o opção vampírica botar o sol púrpura de xereus, uma esfera negra colossal de bordas púrpuras se materializa e aqueles que não escaparem do seu toque cristalino estarão amaldiçoados eternamente 68 mil para gastar, é isso mesmo? Plantar, Olha aqui o sol púrpura de xereus É muito dinheiro para gastar não? Aquele marco de negra x-ar eu já deixei construir uma parada? Eu não lembro. Não, por que não? É level 5. OUF 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 Acabou, o dinheiro O cara acabou Só que ainda tem um circuito de pregskin para fazer Deixa eu ver as melhores aqui no tempo 6 O equipamento reforçado com certeza é uma boa É 50 por tecnologia? Tá bom Nós temos 3 Hidras no meu Agri Esse aqui deu sorte Esse cara tem 4 abominações da Fossa Infernal Eu tenho muito Tigris para bater nelas Eu acho que não vamos ter problema quanto a isso Mas são 4 abominações Os reforços estão vindo no melhor lugar possível E aqui tem coisa na muralha que eu quebrei Aqui em que a gente vai Preciso para nós Faço os Krim que colossal Do lado do ídolo renegado não é nada Olha Isso é isso Eu vou Abreagem 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 O que é isso? Será que você teve o chute psicótico? Devia ficar aí paradão O cara teve o chute psicótico e ficou paradão O cara teve o chute psicótico Lá e現在 entramos Agora vai lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá! Aqui vamos! Você já tem a imagem? A gente acabou de fazer a base. A gente acabou de fazer a força! Vamos! 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 A legada está fora de controle e espera sempre. Vamos! 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 Vamos, vamos! 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 Passa! Vamos! Ainda! Isso é incrível! Estou indo rápido! Estou indo! Isso é bom! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Beleza! Tirando o Paraks Cave do radar Fica bem mais fácil! 41 mil de bilharia Esse aqui já leu Este é meu nome Bem Estou indo! Agora é o momento! Agora é o momento! A gente vai ficar Desfalcado de trocar um pouco enquanto eu não pego meus ídolos renegados Vamos recortar uns trol no lugar deles Vamos pegar outra bruxa aí também, vai! Vamos pegar outra bruxa aí também, vai! Aqui! Aqui, Satan! Aqui! A gente acabou de gastar 60 mil este turno Agora tem mais de 40 mil para gastar só esta batalha que a gente fez agora Vamos lá. Vamos descobrir agora também se funciona apertar o botão da invasão ali. Ó, construímos tudo, tudo que tinha para construir a gente construiu nesse turn. Tudo que tinha para melhorar, construir de novo, foi tudo. Só precisamos de 96 mil de dinheiro aproximadamente. Eu imaginei que você não ia correr porque você é forte pra caralho. Isso aqui vai ser difícil, hein amigos? Mas confia, se a gente derrubar o Tamorkan, talvez a gente ganhe, se não derrubar o Tamorkan a batalha acabou. Olha o tamanho da aranha do Tamorkan perto do bicho dele. Qual foi a opção que eu confunderei? Ah, dos Orques das Terras Escuras, esse exército estava aqui, aí o coelho destruiu com o gafo, fiz um pegue de azido e tudo. Mas se ele não sobreviver não tem problema não. Chegou muito longe do que ele está. Chegou muito longe do Tamorkan. Parece um blambo. Chegou muito longe do Tamorkan. 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 Vamos lá! Essa decomposição peixe-leira que ferra mais. Arcturus chegaram, mais reforços! Vamos pegar! Aqui vamos! Traga! Rá, caras! Rá, caras! Rá, caras! Rá, caras! Aperte a sua mão! Aperte a sua mão! Vai demorar muito para chegar! Vai ficar rápido! Rá, caras! Aperte a sua mão! Aperte a sua mão! O que está acontecendo? Do que está acontecendo? Cora! Fite a sua mão! Aperte a sua mão! Aperte a sua mão! Aperte a sua mão! Aperte a sua mão! O lugar da minha mão! O lugar da sua mão! Os校 bathroom há! Certo! Aperte a sua mão! Pera-te a sua mão! Esse parece que está sentado! Tchau, tchau! Acho que tem um golpe no dragão, por isso! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá! A animação da stun não, não é a arma não, qualquer unidade que não toma muito projecto na cara fica desgorteado, só que ele estava parado mesmo, parece que ele estava stunado, devia parecer muito tarde. Vamos lá! 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 Calma lá! Vamos 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 lá! Não se preocupe comigo! Qual é a sua mensagem? Ok, fala-me! É amigos, o conselho de gamer aqui, tá? Se você pretende ficar com a coroa na sua gameplay, que seja só para você derrotar um inimigo específico que esteja muito difícil, ficar com ela a longo prazo não vale a pena! Vocês estão vendo porque, todo mundo quer atacar a gente! Aí me complica! Caramba, tem uma galera aqui! Esses dois air stockings vão descer para a Sylvania, esquece o arco por enquanto! Agora vai dar reforço para os vampiros? Onde é que ela vai? Mas que merda! Também! Metal Silêncio Como o seu idioma pode, tem umaאתora para ser um avião! Talvez, mas entende também! Não, pode dar um minuto por enquanto! Aó é uma散a! Tá, eu entendi por quê! É porque Tamurkan é o nome dele Só que o can't em inglês É você não poder fazer alguma coisa Que é o verbo can, can você pode Can't você não pode Então tamur can você pode Tamur não pode ou tamur can't Nossa, mas em português é horrível No final toda a ambição, as hordas acumuladas, escravistas E o poder canalizado do próprio Nurgle Vieram a nada quando confrontados com as feitiçaria Derrotou o Tamurkan, o senhor dos verbos Grande experiência de personagem, mas 15% Para heróis do exército do senhor Capacidade de equipamento local, mais um Para provisir o local A Astra já era, o assassino conseguiu superar Na força bruta a maldição do monte de ferro A carne que ainda não tinha virado pedra Agora virou carniça para o orubus, já foi tarde Derrotou o Azkagot e o monte de ferro Perdação de feitiço mais 10% Para feitiço de rachute, morte, fogo e metal E alcance mais 10% E resistência a feitiço mais 15% É a nível pra ser nossa, meu amor Nossa, mesmo assim, tirando todos os reforços, ainda é baixa, média A gente não é um fogo geral, mas, quase 10% É um fogo geral, wazuzinho João, o Sknips dos 9x Com certeza, eu apertei ali noém Né, caprichos Eu acho que é porque ele já apetou aqui, né Já ticou a invasão, acho que tem que ser antes Eu vou, gástrico Achei provado Eu sinto paz, se você entregar o Miragliano Não quer? Eu queria muito pegar a Miragliano de você antes, só para não ficar uma cidade grande com você Não sei que você vai ficar certosa ainda, mas não tem problema Vou pegar uns cara de atirar sucata aqui, é muito bom esse cara Achei o caminho Achei o caminho Agora é a hora Eu gostei Viva os teus Sim Gulp, enviá-me para a batalha Scarf Rapsos, só cor Um 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 Terceiro, agora é o tempo! Não vou destruir tudo! Sim... Começa o caminho! A gente está pegando emboscada Qual é o exército dele? É mais seguro pra gente, que vai até frente a frente Mágicas prontas! Não vai! There! Não vai! Ele não consegue! Ele não consegue! Vamos lá! Tudo que você garante! Maregoblin Grande G, terminar de montar seu exército Partiu Sylvani Maregoblin 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 O Flamengo Serve apenas a Nergle Eu não estou tão facilmente Estou perdido todo meu exército auxiliar Se eu não tivesse perdido isso Não dá para te brigar muito mais de boa Eu sigo apenas meu exército Eu sigo apenas meu exército Deixe-me ser Não há outro caminho Deixe-me ser Deixe-me ser O que é isso cara? Uma manhã da manhã se fazer o filme Eu não sei mais Come on Lá He está Entrando Lá É É só o que eu vou fazer! Pelo menos um. Temos um. A glória está aqui! Vamos fazer isso! Vamos fazer isso! Digo que você pode fazer! Um! Um. 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 O que é isso? Goblins! Correndo! Correndo! Goblins! Goblins! Boa! Correndo! Vamosבר始! Correndo! Correndo! Ok, ó. A 버�umação! Uma coisa que foi... Olhe! Olhe! Tome o golfe! O que você está fazendo? Olhe! 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 Temos um merda. Quem é que estamos escutando? D-Wolfreiners! Prove-me! Passe-me! O que estamos fazendo? Quem é que é melhor que ele? Eu não sei o que é o Wolfreiners! D-Wolfreiners! D-Wolfreiners! O que tem ele? O que é que ele está fazendo? Eles estão entrando para frente, é só atirar um espelho O que é isso? Votação! Coloque a Rene! Vamos lutar! Eu estou pronta! Votação! 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 Deixa eu tirar ele da frente, que ela está atrapalhando os crimes de atirar no cara aí O que é isso? Só bala na luta aí. Jogar na luta. Jogar na luta. O que é a arma? Jogar na luta! Jogar na luta! Jogar na luta! Jogar na luta. Márcia! Traga ele! A próxima hora! Não, aqui foi normal mano, uma só. Foi uma semana, felizmente dormi muito bem. Estou nem tão cansado. Mas só deitar eu durmo, óbvio, porque sono atrasado é assim. Ontem eu cheguei em casa, era 8 horas mais ou menos. Deitei e estava dando várias pescadas. Aí eu falei, vou levantar, vou tentar fazer um pouquinho de live aí. Está cedo ainda. Aí fiquei até 3 da manhã. sexta-feira também, estava cheio de sono. Posso ter acabado ainda. Abri a RPG e falei, mano, vou zerar de 20. Fui lá e zerei de 20. Então, está tudo certo. Só não estou com tempo para editar direito, mas Live para editar tem várias. Então, não perdemos ninguém. Não perdemos ninguém. Vou matar todo mundo até para voltar de novo nessa batalha. Surpreendentemente, nós sobrevivemos. Nem eu acreditei. Onde é aquele cara que está montando exército de... Goblin da Floresta? Onde é aquele cara? Onde é aquele cara? Ele está recrutando tudo global, né? Não estou achando corno. Você. O belo espaço do global aí que está interditado. Onde é aquele cara? Onde é aquele cara? Eu não vou perder a Bretonha, mas de resto... A gente está bem tranquilo. Então vamos lá! Bater em milhares de mortos-vivos! Bom, a minha única preocupação vai nascer através da gente aqui, então melhor ainda. Vamos esperar pacientemente a Bretonha. O que é isso? Ligitou! Vou subir! Lugitou! Vamos, chave-me! Vamos, chave-me! Mãe! Vamos! 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 O que eu preciso? Correndo! Ajuda! Correndo! Correndo rápido! Correndo rápido! Correndo rápido! Correndo rápido! O que? Correndo rápido! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O西ia intellectista é muito mais evidente! Atenção onde chegue do bruxo! O que vai acontecer de São Paulo? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é um mod? Aí você pode fazer scout com os heróis também para saber onde vai ter batalha de gargalo, é bem útil na verdade, é o jeito do cara que ele teve de fazer essa indicação, não é perfeito mas ajuda Esse mod não é muito antigo então talvez venha alguma mudança no futuro dele Ah, não aguento mais o carbanho aqui mano, na moral Chatão 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 A gente vai ter atacado a Silvânia quando eu falei alguns turnos atrás, mas vou passar ali e devia atacar eles. Agora vai ter que ficar caçando esses exércitos perdidos. Até daria para defender alguma cidade ou outra, mas é muito perda de tempo. A gente vai ter que ficar caçando. 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 A gente vai ter um turno. Que você quer? O que é que você quer? Começa o barco! Vamos continuar! Agora estamos falando! Vamos! Vamos! Eu não posso ter uma guerra passada! Deve! Severex Havau Eu gostei Eu vou sair Os filmes estão acarados Os tempos estão prontos Ei, essa magia é verdade Eu vou sair Eu vou sair Tudo bem, tudo bem Gopo Warboss O que são esses góbulins? Eu vou gostar disso Vou tirar esse cara daqui Porque eu vou voltar para bater no Scarbrainer com ele também Melhor para todo mundo Eu acho que você tem que colar aqui para pular para o outro lado Eu acho que você tem que colar aqui para pular para o outro lado Eu acho que é que você tem que colar para o outro lado Você é um maio de dois Eu acho que você tem que colar aqui Eu acho que nós temos que colar para o outro lado Mas eu acho que vai pegar a porta Mas é uma vez vinte...dezenove Eu acho que é isso... Dá para montar outra aqui também para bater neles... Vou chamar aqui um chefe dos goblins da noite... Quem pode morrer? Bom, vampiros não tem arqueiro... Vamos preparar a força aérea dos goblins aqui... Só pelo meio... Passemos... Vai virar invasão... O que você achou aí no livro? Magia amplificada... Aumento o alcance de magia em um passo de curto para médio, de médio para longo ou dobrar a área de efeito da magia... Por exemplo, bola de fogo ampliada tem seu alcance aumentada para longo ou só aumentada para 2m de raio... Por um curso de PM tão baixo é realmente bizarro... De verdade, o sistema de tormenta é muito bom para você jogar levels iniciais... Porque é fácil de você ensinar... É fácil de montar ficha... Mas no final, assim... Mid, late game do tormenta... É ridículo... É tão ridículo que fica chato... O que me mantém só é a vontade de acabar a história da campanha... Porque senão eu já tinha parado no meio... Facilmente... E eu era um todo isso aqui... Ia.... Utilmente... Mas na outra cara... Então... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.